Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez vamos de receitinhas, tá? Vamos usar aí gente, olha, essa farinha de trigo, tá? Vamos usar também açúcar, que esse meu bolinho vai ser doce, então eu deixei açúcar, essa xícara pequena que vai ser minha medida, dois ovos, aí depende da quantidade que eu vou querer fazer, né gente? E aí tá um litro de leite, não vou usar tudo, tá? Só coloquei aí para vocês verem os ingredientes, mas não vai ser usado tudo, não vou falar a quantidade. Aí uma pitadinha de sal, coloquei o sal aí também e eu tenho esse medidor aí, olha, para eu ver direitinho o quanto da medida que tem que ser usado, tá? Essa vasilha é para eu fazer a mistura, então eu vou quebrar aí os ovos, gente, olha, eu vou quebrar os dois ovos e vou bater, tá? Para misturar, né? Vou dar uma batida, não precisa exagerar também, mas para misturar a clara e a gema mesmo, tá? Eu vou dar aquela batidinha, você vai bate, 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 bate. Depois de bater bastante, você vê que tá homogêneo, aí eu vou colocar, eu coloquei uma xícara de açúcar, mas depois vocês vão ver que eu vou acrescentar mais meia xícara, tá? Porque eu não tava, não tinha pegado bem assim o açúcar não, aí eu vou mexer, tá? Você vai mexer de novo para o açúcar dissolver no seu ovo e eu vou colocar depois mais meia xícara de açúcar. Então, você vai bater novamente. Gente, essa receita é muito simples, você tem esses ingredientes aí, é só misturar tudo mesmo e amassar, fazer a massa, sovar e fazer os bolinhos, tá? Aí, qualquer dúvida, comente aqui embaixo que eu respondo vocês, tá? Vou tentar falar as medidas certinhas para vocês, porque eu sei que tem gente que gosta das medidas. Daí, ó, coloquei duas xícaras, tá? Aí eu usei na medição de xícara. Eu joguei de uma vez essas duas xícaras, como eu precisava de usar essa vasilha, então eu lavei ela e coloquei o leite. Coloquei 200ml de leite. Aí eu fui misturando aos fogos para eu mexer. Só que esse bolinho, ele não é aquele bolinho de chuva que você vai com a colher, que é até mais prático e é menos, né, trabalhoso. Mas eu queria fazer o bolinho frito, tá? Que eu lembro muito da minha mãe que não faz esses bolinhos, que ela fazia muito pra gente. Então, aí, olha, eu coloquei 200ml de leite, duas xícaras de trigo, dois ovos e coloquei... E eu vou colocar uma pitadinha de sal. Aí, gente, essas duas xícaras, depois precisou de mais. Aí eu coloquei aí agora, fui colocando aos poucos mais uma xícara e precisou de mais uma. Então, na verdade, foram quatro xícaras de trigo pra ficar... Aí eu coloquei, acrescentei mais uma xícara aí e voltei e enchei de novo com mais uma. Então, ao todo, são para 200ml de leite, quatro xícaras de trigo pra ficar no ponto de enrolar, tá? Aí você vai mexendo, mexendo com o garfo aí, até você ver que dá pra colocar a mão. Aí, um pouco mais de trigo, gente, é pra mão da gente não grudar, né? E agora é sovar. Vai sovando, sovando. Gente, essa massa ficou molinha. Confesso pra vocês que eu esqueci de um ingrediente. Que eu ia colocar a margarina, acabei esquecendo e ficou assim mesmo. Aí não tem como mais colocar a margarina. Aí tá, tem que ser na hora que tá lá o leite e os ovos, né? Você vai colocar a margarina pra amassar, aí não tem jeito. Agora eu vou amassando. Essa massa ficou bem molinha, tá? Molinha, molinha mesmo. Vocês vão ver aí, ó. Ela vai estar soltando. Aí você vai, gente, amassando. E você vê quanto você vê que tá grudando na sua mão. Coloca mais trigo na mão, né? Na massa, não na sua mão. E eu coloquei, joguei na massa aí, mas eu vou comer a mão, tá vendo? Que a mão da gente fica grudando, né? Aí você vai indo, vai indo, até você sentir que tá dando pra enrolar já. Ou enrolar ou fazer os palitinhos. Eu fiz palitinhos, tá? Eu gosto de fazer redondinho também, mas eu resolvi fazer palitinho. Então, aí, olha, a massa tá meio molinha, meio grudando nas minhas mãos. Depois que ela fica durinha, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar elas, igual vocês vão ver aí, e fazer os palitinhos. Depois de fazer os palitinhos, gente, eu vou fazer o quê? Coloco o óleo pra esquentar e vou fritar no óleo quente. Cuidado para não queimar. Então, de vez em quando, dá uma abaixadinha de fogo, senão os próximos bolinhos, os primeiros, eles ficam cozidinhos por dentro. Os outros, se o óleo estiver muito quente e você jogar, vai acabar queimando ao redor e ficando cru por dentro, tá? Então, presta atenção pra isso. A primeira remessa, tá bem quente o óleo, coloca. Aí depois dá uma abaixadinha, senão o óleo fica muito quente, de maneira que não vai cozinhar um pouquinho por dentro. Tá aí a massa, olha, eu vou tirando e vou fazendo agora meus palitinhos, tá? E daí eu vou partir para fritar e vocês vão ver aí pra frente. E daí eu vou partir para fritar e vocês vão ver aí. E daí eu vou partir para fritar e vocês vão ver aí. E aí 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 E aí